Fala minha família linda do Exatas pra Gabaritar, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, fala futuros concursados da Petrobras, você está aqui com o método Sormani, o método que vai fazer você destruir com requinte de crueldade todas as questões da banca Sebraspizinha, aqui a gente chama banca no diminutivo. Meus amores, muita gente pedindo, professor, mostra aí várias dicas pra gente pisar na cabeça da serpente, a serpente no caso é a Sebraspizinha. Galera, é muito importante o foco na banca, é por isso que quando a gente resolve as questões, eu mostro a data, que concurso é esse, por isso que dentro do nosso curso, a gente pega todas as questões, desde a fundação da banca até as questões mais recentes agora, de 2023, tá? Muita gente pediu que eu resolvesse algumas questões de geometria e aqui é o canal mais democrático do Brasil. Entrem nesse grupo, tá? Ativem os sininhos, prestem atenção porque vai rolar muita live, muitas dicas e aquele aulão pré-munição de sempre com o propósito de ajudar aí muita gente. Então, entra no grupo e vem com a gente porque aqui, ó, veja, ó, os caras aí, ó, tudo alegre dizendo a gente vai quebrar a Sebraspizinha. Meus amores, tá aí, vamos começar aqui pegando uma questãozinha 2022 da banquinha Sebraspizinha sobre a parte de volume dos sólidos. Meus amores, essa parte de volume dos sólidos cai mais do que Neymar. Então, a gente vai relembrar todos os sólidos aqui e vamos pegar várias questões. Então, a questão diz o seguinte, ó, uma pirâmide de altura H igual a 2 raiz de 3 centímetros com base dada por um hexágono regular de lado L igual a 3 centímetros tem volume igual a raiz de 3 centímetros cúbicos. Meus amores, é o seguinte, ó, se o sólido tem ponta, se o sólido tem ponta, tem que ter no mínimo 3 na história. Ou seja, veja, sempre o volume do sólido, se ele tiver ponta, vai ser a área da base vezes a altura, ó, e se tem ponta, eu tenho que dividir aí, ó, no mínimo para 3 na história, tá? Então, ó, teve ponta, qual é o volume do sólido? A área da base vezes a altura dividido por 3. Se for uma pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3. Se for um cone, tem ponta. A área da base vezes a altura dividido por 3. E aí veja, gente, ó, quando eu tenho uma pirâmide, se a base da pirâmide for um quadrado, é uma pirâmide quadrangular. Se a base da pirâmide for um hexágono, é uma pirâmide hexagonal. Tranquilo? Então, eu vou classificar a pirâmide de acordo com o polígono da base. É importante, dentro dessa parte de geometria espacial, a gente conhecer a área das figuras planas. Então, vamos lá, ó, eu tô colocando aqui pra vocês, ó, uma pirâmide de base hexagonal, ó, perceba que a base dessa pirâmide é um hexágono, tá? É uma figura aí que tem 6 lados iguais, ó, é um hexágono regular. E aí, ele diz o seguinte, ó, a altura da pirâmide, ó, a altura da pirâmide, ela é 2 aís de 3. Então, ó, eu já tenho isso aqui, ó, a altura da pirâmide é 2 aís de 3. Tá faltando eu encontrar a área da base. Gente, como a base é um hexágono, a área da base vai ser a área de um hexágono. E pra quem não lembra, sempre a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Professor, se a base fosse um quadrado, aí seria uma pirâmide de base quadrangular, a base sendo um quadrado ia ser lado ao quadrado. Então, meus amores, é só substituir, ó, quem é o lado do hexágono aqui, ó, é 3. Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes, quem é o lado? 3, só que ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. Então, vai ficar, meus amores, ó, 3 ao quadrado aqui dá 9, 9 vezes 6 dá 54, vai ficar 54 raiz de 3 sobre 4, tá? Como é área aqui e a unidade é centímetro, né, ó, 3 centímetro, centímetro quadrado. Só que quem é aqui, ó, 54 dividido por 4, isso dá 13,5, 13,5, ó, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, gente, isso aí é a área da base, a base é um hexágono. Agora é só substituir, meus amores, ó, então quem é o volume, ó, Quem é a área da base que a gente calculou? 13,5 vezes raiz de 3, vezes altura, ó, quem é a altura da pirâmide? 2 raiz de 3, tudo isso, ó, dividido por 3. Gente, é agora que você tem que colocar o oinho de Tandera para funcionar. Veja, gente, ó, na calma, ó, 13,5 vezes 2 dá 27. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, né, que dá 3. Isso aqui sobre 3 embaixo. Então, meus amores, ó, cancelando, isso vai ficar aqui, hein? Como a unidade aí é em centímetro, 27 centímetros cúbicos. Ele disse que o volume é raiz de 3, ó. Esse item aí é um item errado. Então, galera, veja, se tem ponta, volume, área da base vezes altura dividido por 3. A base é um hexágono, então você vai calcular a área do hexágono. Quem é a área de um hexágono? 6 vezes a área de um triângulo equilátero, ou seja, 6 vezes, quem é a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado vezes a raiz de 3, sobre 4. No lugar de L, coloquei o lado aqui, ó, do hexágono, tá, que é 3. Então, aqui ficou 3 ao quadrado, 9, 9 e 6, 54. 54 raiz de 3, sobre 4. Quem é 54, sobre 4? 13,5, então ficou 13,5 raiz de 3. Substituir, ó, quem é a área da base? 13,5 raiz de 3. Quem é a altura da pirâmide? 2 raiz de 3. Ficou aqui, 13,5 vezes 2, 27. Raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 9, que é 3. Cortei 3 com 3, ó, 27 centímetros cúbicos. Galera, dá o like, compartilha e vem comigo. Beijão! Fui!